Esquerda do seu vídeo aí, ó. Ele tá no corner vermelho e no corner azul é o Max Macabro. Já tá liberado. Tenta o jab já de início ali o Johnny. O frontal vem do Max. Trabalha a sequência agora o Johnny com o jab e o chute baixo. Mais uma vez trabalhando o jab. Parece que sentiu o Max, se abaixou, se fechou. E fim de combate. Fim de luto, uma vitória avassaladora do Johnny Neves. Eu tive a impressão que foi um dedo no olho ali, né Vanessa? Sim, eu também tive essa impressão. Ele colocou, ele acusou o dedo no olho na realidade, né? Deu um passo pra trás. E aí ele se fechou e o Johnny Cage aproveitou. Assim, o árbitro não parou, né? Então o Johnny Cage aproveitou e foi pra cima. E o mais curioso é que o Max, ele não pediu a intervenção, por exemplo. Ele só se fechou e se abaixou, né? Só colocou a mão no ombro e se fechou, né? A mão no ombro. O ombro, desculpa, corrigindo. A mão no olho. Foi pra trás e o Johnny Cage aproveitou, foi pra cima e ele se fechou. Mandou o papo aí também o Johnny. O Johnny que não tem a ver com nada também é se o árbitro não parou. Ele vai lá definir se o Max se encolheu, ele também, melhor ainda. Foi lá e definiu o Johnny. Se mantém victo agora com cinco vitórias na carreira. São 27 anos de idade. Então um atleta que já tem realmente bons resultados até aqui. É uma pena, né? Porque o Max acusou o dedo no olho, né? Ele poderia ter levantado a mão. Porém, né? É uma pena. Ele que lutou na categoria de 66 quilos. E aí